Temos ainda quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora está tudo nivelado já. Flamengo tinha jogo em atraso, Bragantino tinha jogo em atraso, Fortaleza, Vasco, Cruzeiro, Botafogo. Todo mundo tinha conta para receber. Quem conseguiu subir na tabela? Ok, aqueles que se atrapalharam na tabela de classificação terão que compensar nesses quatro jogos. E a coisa é tão complicada, tão complicada, que a rigor tem três mortos, dois e meio, Curitiba, América e o Goiás. O Goiás tem que ganhar três em quatro. Mas tem seis ou sete não querendo essa última vaga do descenso. Está se desenhando o Bahia. Nesta sexta-feira, o Bahia joga, hoje, contra o Corinthians. Só que em São Paulo, se o Bahia perder para o Corinthians, o Bahia tem que ganhar duas, empatar uma e, ainda assim, rezar para poder escapar. Seria a glória para o Inter, Cruzeiro, Santos, que se atrapalharam, se atrapalharam durante a competição. E agora terão que compensar. Lá para cima, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, Flamengo, qualquer deles, Botafogo, qualquer deles pode ser campeão brasileiro. Qualquer deles. Ah, mas aí terão que ganhar quatro. O Palmeiras terá que ganhar as quatro. O Grêmio terá que ganhar as quatro. O Flamengo terá que ganhar três de quatro. É mais ou menos por aí. Quem puder que se habilite. E, ao mesmo tempo que estarão buscando o título brasileiro, estarão tentando ficar entre os quatro. Porque um deles vai sobrar. E ainda tem o Atlético Mineiro correndo por fora. A IG6. Essas duas últimas vagas, a quinta e a sexta, da repescagem da Taça Libertadores da América. Aquelas duas primeiras fases enjoadas quando não se sabe se vai chegar na fase de golpes. Então, o bom é se aligerar. Ganhar dois ou três jogos, se garantir entre os quatro e depois tentar o título brasileiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.